Cicobi Credicopa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito. Juntos construindo um futuro melhor. Olha, acidente aqui na rua Majorgote, com uma... envolvendo um veículo de passeio e uma ambulância do SAMU. Olha só. Ali, ó. Tá chegando aqui. Ali. Aqui está uma pessoa olhando o carro, não sei se está ferida. Obrigado, nós temos que ir lá dentro, que eles vão andar nessa voada aqui. E aí, olha. Agora é uma ambulância do SAMU. Chega para socorrer o menino ali, ó. Olha. Olha, agora uma outra ambulância do SAMU. Chega para socorrer o condutor do carro que está reclamando de dores ali. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha.